Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim falar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de abril e eu espero que vocês gostem. Então não esquece de avaliar o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal que a gente está rumo a 950 inscritos. Vou deixar aqui embaixo a playlist que eu tenho de vídeos de livros, porque lá vocês vão encontrar os vídeos de janeiro, de fevereiro, de março, até chegar agora em abril. Então caso vocês queiram assistir minhas leituras anteriores a essa, vão lá e vamos lá para o vídeo. O primeiro livro que eu li foi a 28ª leitura, foi a primeira que eu encerrei em abril. Eu vou só começar por ela porque foi uma que eu já estava lendo antes, eu já estava lendo em março e ele vem terminar assim na primeira semana de abril ou na segunda. Que foi Pequenas Grandes Mentiras. Ele é um suspense, mas ele é bem dia a dia assim, são três, se passa num ambiente meio de mães, de escola, tudo isso. As três personagens principais elas se conhecem por conta da escola que os filhos elas estudam e é tudo isso. E desde o começo do livro fala que rolou um assassinato. Aí vai até o final para a gente descobrir como que foi esse assassinato, quem morreu, quem é o assassino e tudo isso. Mas ele é realmente bem dia a dia das mães e tudo isso. E é bem legalzinho ele, eu gostei bastante. Depois dele vamos para a minha 27ª leitura, né? Que eu terminei antes de Pequenas Grandes Mentiras, eu só quis falar logo porque eu já tinha começado em março, aí ia ficar meio assim. Foi o Yair e o Banana 15, vai fundo. Eu tinha lido todos os outros que eu fiz na compra do meu aniversário em março, no finzinho de março, mas aí esse daqui acabou ficando para abrir. Eu gostei bastante dele, tanto que eu dei quatro estrelas. O Greg e a família deles vão para férias em um acampamento. Eles vão no trailer aí, começam a viajar para um monte de lugar e é bem divertido o livro. Eu recomendo aqui esse livro para todas as idades e também para introduzir até a leitura. Eu amo a coleção de Yair e o Banana. O outro livro que eu li foi o Por Trás da Máscara, da Mari Maria. Ele fala tanto sobre maquiagem, tem algumas dicas e tal, tanto quanto sobre a vida dela, que era o que eu queria saber mais, né? A Mari é um youtuber que eu assisto desde 2017, mas agora na quarentena eu parei um pouco, já assisti ela. Mas eu estou voltando agora, eu acho que ela é um amorzinho. Então eu gostei do livro, mas é tipo livro de youtuber, não tem muito conteúdo, assim, sabe? É bem mediano, mas ele é bem legalzinho para quem é fã dela e tal. Conta um pouco sobre a infância dela, a história dela, enfim. O outro livro que eu li foi o Nado Livre, da Lily Reinhardt. Eu não sei como fala o sobrenome dela, mas ela é uma atriz. Eu conheci o trabalho dela por viver, mas eu já achei alguns outros filmes que ela participa. Quando eu vi que ela tinha um livro, eu fiquei bem ansiosa para comprar. E eu achei esse livro tão lindo. Ele é tão, assim, simples, minimalista, mas ele é tão bonitinho. Ele é de poemas, assim, de poesias. Então não é muito minha praia. Eu não leio muito, mas eu estou querendo começar a ler mais. Só que esse daqui é muito mais de poesia para um lado de poesia romântica. E eu não curto tanto. Mas a gente tem que, né, começar a ler outros gêneros, então eu gostei dele. Sim, ele não é exatamente poesia romântica. É poesia de um romance acabado, sabe? Porque o livro todo são poesias dela falando sobre um relacionamento que acabou. Depois eu li o Pulo Lugares Incríveis. Esse livro aqui eu acho a coisa mais linda. A cor tem um romance entre dois adolescentes, mas ele aborda alguns temas sensíveis. Tem gatilhos de suicídio, de depressão, de perda. Tem, assim, é bom você pesquisar, sabe? Mas ele é muito fofinho também. Não, não é bom, assim, o que não é triste. Então pra quem não gosta de sinal que não seja feliz, já nem leio. Então eu gostei bastante da escrita. Inclusive eu não pesquisei ainda, mas eu vou pesquisar depois outros livros da autora. Porque eu realmente gostei. Depois eu li A Distopia, Fahrenheit 451. Ele, como eu já falei, é uma distopia, mas tem muita ficção científica. Então eu não entendi praticamente nada do livro. Porque ele não é ruim, sabe? Tipo, é legal. Mas eu achei, além de eu ter ficado confusa com bastante parte por conta da ficção científica. Eu achei o final muito, sabe? Tipo, é isso. Eu li também Amor à Distância, que é A Barraca do Beijo 2. A continuação de A Barraca do Beijo. Os livros de A Barraca do Beijo são um romance entre a Ellie e o Noah. O Noah é o irmão mais velho do melhor amigo dela, que é o Lee. Daí, como ele é mais velho que ela, nesse livro aqui, ele foi pra faculdade. E aí, por isso, é uma Amor à Distância. Aí eles vão ter alguns problemas e bababá. Quem gosta de clichê bem fanfic vai gostar de A Barraca do Beijo. E depois eu reli pela terceira vez essa maravilha aqui. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Inclusive, eu tô com a minha blusa da Sonserina, que não é minha casa, mas eu amo muito. Eu já tava querendo ver o Harry Potter esse ano, mas eu não ia ler agora. No comecinho do ano eu ia deixar mais pra depois. Mas aí surgiu uma leitura coletiva. E aí eu entrei. Agora esse mês a gente vai ler o segundo. Ainda não comecei, vai ser mais essa semana que vem. Enfim, gente, eu não tenho nem o que falar, né? O livro é cinco estrelas. E eu acho que eu nunca vou mudar essa nota, porque eu tô pegando um sinal muito grande. A Harry Potter é só ler. E depois eu li pela primeira vez. Percy Jackson e os Olimpianos. O Ladrão de Raios, que é o primeiro. Foi um erro eu ter lido ele depois de Harry Potter. Porque eu gostei muito de quatro estrelas. Quase a mesma nota de Harry Potter. Mas eu comparei muito, tipo, muito. Eu tinha acabado de ler meu livro favorito da vida. Aí eu vou ler um que é bem páreo a ele, assim, em relação ao que o pessoal fala. O pessoal gosta muito de Percy Jackson, tanto quanto Harry Potter. Inclusive, até hoje tem, assim, discussão de qual é o melhor. E eu achei muito legal. É muito bonzinho, assim. A escrita é super simples. E ele aborda mitologia. Então tem os deuses, o Olimpo, tudo isso. Então é bom, porque aí a gente já aprende um pouco, né? Eu tô bem ansiosa pros próximos, porque se for só a introdução pro mundo. Eu vou começar o segundo, não sei quando, talvez semana que vem. Leiam também Percy Jackson, leiam Harry Potter. Os dois são fantasias, infantos e juvenis. Então, pra quem gosta, são ótimos livros pra começar, assim, no mundo da fantasia. Porque não tem tanta ação, não tem tanta coisa. É mais simples, porque os personagens dos meus pais são crianças, então, né? Enfim. E foram essas. Pra quem viu o vídeo da TBR, dos livros que eu queria ler em abril, percebeu que tá faltando um, né? Mas eu li. Eu li nove livros, foi muito. Então foi isso. Não acesse de avaliar o vídeo aqui embaixo. Like, dislike. Se inscreve se você chegou até aqui, mas ainda não se inscreveu. Ou se inscreve aí, que a gente tá arrumando a 950 inscritos. Se você acabou de se inscrever ou já era inscrito, divulga o canal pra mais alguém. E comenta aqui embaixo quais desses livros você já leu, ou quais você quer ler. Então é um beijão, vem com Deus e tchau!